Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 360 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e essa semana vamos falar do esquadrão brasileiro no MMA em 2023. Faremos previsões. Ah, vocês já falaram sobre o Charles, o Davidson, o Patrício Pitbull, a Cris e o Borg. Beleza, esse pessoal está com cinturão, está ali na cara do gol, mas e quem está atrás? Quem está no ranking? Quem está fora do ranking? Quem está fora do UFC? Quem está na PFL, no One Championship? A gente vai tratar dos brasileiros e projetar quem mais vai brilhar, quem mais vai avançar no ano de 2023, sempre com muita exatidão. A gente dificilmente erra um palpite aqui. Pedimos sempre para não conferirem os programas dos anos passados, mas vamos tentar aqui com o time desfalcado, né, Carrano? Desfalcado porque o André agora tem mais o que fazer. Essa é a verdade, né? Agora que é a estrela do UFC Brasil, o André está em trânsito, muito ocupado. Ele até pediu para avisar que nessa quinta-feira, dia 12, né? Quem já assinou o Fight Pass às 17 horas, 5 da tarde, vai ter um programa. É provável, não sei com quem, é misterioso, né? Vai ser o André, talvez o Demi Amaya, o Minotauro. Então, para quem tem Fight Pass, 5 da tarde de quinta já fica aí esse primeiro compromisso. E aí, dia 13, na sexta-feira, tem a pesagem e dia 14, o primeiro Fight Night, oficial do Fight Pass no Brasil, transmissão nova, modelo novo. Então, o André queria deixar esse recado aqui. Ele está em trânsito, né, do Rio para São Paulo para poder fazer as gravações finais. E, meu querido Carrano, uma boa tarde para você. Como vai essa força, como está a vida e a família? Fala, Renato, amigos do sexto round. Tudo bem, final de semana. Cara, eu não sei como é que está a situação em Campinas, mas aqui em Divinópolis parece que deu um vazamento no céu. É, mesma coisa. E o bombeiro não conseguiram achar um bombeiro a tempo não. Cara, eu fiz as contas aqui de cabeça. Eu lembro que na abertura da Copa choveu. E, desde então, todo santo dia. Pô, já vamos para 40 dias. Eu estou quase indo pegar dois animais de cada um ali colocando em uma arca, irmão. Tem 40 dias que não para de chover aqui, cara. É um negócio horroroso. É, eu estou assustado, né, porque é meu primeiro ano em Campinas. Não completei nem um ano ainda. E aqui chove todos os dias. E eu estou perguntando para todo mundo que eu encontro na rua se é normal, porque a casa já está ficando com mofo, vazamento, alagamento. Está cheio de problemas na casa e não para de chover. Só que me deixa um pouco de alento é que em todo lugar está assim, pelo visto, né? No Rio de Janeiro o pessoal reclama que está chovendo e Minas também. Então, se está todo mundo mal, menos pior, né, cara? Menos pior. Você achou que era alguma coisa assim, pessoal, contra você? É, é. É óbvio, né? Ser humano, né? A gente quer ver os outros na bad, né? Na mesma situação, pelo menos. Se não der para estar bem, pelo menos na mesma situação. Mas, cara, está um negócio horroroso. Você não para de chover. Hoje já choveu, pela manhã, agora. Está um negócio terrível, mas a gente está fazendo o possível, né, para tentar tocar as coisas aí. Está tudo bem, André? Cara, se você fosse o Noé moderno, quais três espécies de animal você levaria para Arca, se você pudesse levar três? O Ornitorrinho, com certeza, né, o grande erro de Deus, que foi tentar misturar quatro animais ali e deu uma coisa muito estranha. A um seria você também, acho que não poderia deixar passar essa. E aí a gente vê se o casal formaria com a Camila, se eu pegava o André para ver o que a gente conseguia fazer. E, deixa eu ver, o terceiro poderia ser o Flamingo, que é um animal extremamente gracioso e fica lá parado numa perna só. Então, acho que é uma boa combinação. Acho que essa é a informação que ninguém que começou esse podcast imaginou que ia saber, né, Renato? É, e eu vou... Vamos seguir em frente, porque eu fiz essa piada só para te botar no grupo de animais, entendeu? Então, você já me afurou a minha piada. Então, vamos seguir em frente. Meu querido Carrano, vamos começar pelo começo. O pessoal que tá fora do UFC, né, que ainda tá em eventos um pouco menores. Quem você acha que pode chegar com o pé na porta, ser o novo Hans Atkimaev, o novo Poitam, alguém com muita moral chegando ao MMA? E, sim, você está chupinhando a lista de Guilherme Cruz, o nosso amigo do site MMA Fight, né, Carrano? Claro. Não, olha, vou ser sincero. Eu realmente dei uma olhada. O Guilherme fez uma lista muito boa no MMA Fighting. Eu dei uma olhada lá, mas eu aproveitei e fiz uma adição também a essa lista. Então, é um trabalho com esforço conjunto. Tem muito do trabalho do Guilherme aqui. Inclusive, ele citou um nome que eu até gostaria de trazer, mas vou deixar para lá, porque eu acho que vai demorar. Em 2023 não vai ser esse ano ainda. Mas começar pelo Milson Castro. Ele é da Evolução Taita, 14-3 no MMA, tem apelho de Barão. E ele é manauara, né? Na verdade, acho que não é manauara, ele é do Amazonas, mas não é de Manaus. E treina agora na Evolução Taita, lá em Curitiba. E está fazendo um caminho muito parecido com o do blindado, cara. As últimas três lutas dele foram na Rússia, naquele evento RCC, o Russian Cage Fighting Championship. E, se eu não me engano, acho que era até onde o próprio blindado lutava também. E ele venceu três russos lá, um por finalização, outros dois na decisão. A gente sabe a dificuldade que é ganhar de russos por decisão na Rússia, né? Foram, com certeza, atuações muito sólidas e dominantes. E é um caminho muito difícil. Certamente é o caminho mais difícil para se chegar no UFC, que é vindo à Rússia, ganhando de todo mundo lá. Mas o resultado é que você chega com uma casca realmente muito boa, né? Então vamos aguardar o Milson Castro aí. Está com uma luta marcada agora, inclusive, para o Brasil. Para o Brasil. Acho que vai lutar no LFA agora, que é também uma boa porta de entrada. Já que eu falei do LFA... O LFA é, historicamente, o LFA, considerando o mundo, a maior porta de entrada... Estatisticamente. Do UFC, né? Parece que eles já botaram... O Caio Portela, que trabalha lá, já me disse esse número. Eu vou chutar. Mas é tipo assim, é tipo 30% do plantel do UFC hoje veio do LFA. E aí a gente pode falar todo mundo, né? Desde o Poatan, Camaro Usman, Valentina Chevchenko. Todo mundo passou por lá. É, o LFA tem esse histórico de parceria. Eles meio que... Porque o UFC precisa, cara. Não adianta, né? Com uma posição tão dominante do mercado, ele precisa de ter uma liga que vai alimentar. Principalmente que vai ser meio que uma nota de corte. Porque você tem eventos regionais, mais regionais ainda, que é de Fear e não sei o quê, que geralmente pegam um atleta só daquela região. Tipo, é difícil um cara da Costa Oeste lutar num evento da Costa Leste. Pode acontecer, né? Estou falando isso nos Estados Unidos, claro. Mas pode acontecer. Mas esses eventos muito regionais, geralmente eles pegam o pessoal da área ali. E é importante você ter um evento meio que nacional que faça uma triagem. O LFA serve esse propósito pro UFC desde que fundiu, né? O Legacy e o Resurrection Fighting Alliance. E virou o LFA, o Legacy Fighting Alliance. E aí o Milson lutando lá pode ser importante. Vai ser num evento que vai ser no Brasil, né? Um dos casos da LFA no Brasil. E aproveitar o que eu falei do LFA e citar os outros dois que vão se enfrentar. E aí por isso é importante. O José Adelano, ele... São pesos galos, né? Os dois. O José Adelano vai disputar o cinturão. Ele já deveria ter o cinturão, só que ele não bateu o peso na primeira luta dele. E aí isso... Desculpa, eu falei peso galo? É peso pena, tá? E ele vai disputar o cinturão do LFA agora contra o Gabriel Santos, que é o Mosquitinho, que treina na V8 lá no Ceará, inclusive. Os dois, obviamente, vêm muito bem. O Mosquitinho tá invicto no MMA. Nove vitórias, nenhuma derrota. E o Zé, né? Que é o Zé Adelano, ele tem 12-2 no MMA. Quem vencer essa luta tem enormes chances de aparecer no UFC em breve. É o mesmo evento. Eles vão se enfrentar nesse evento em Cajamar, em São Paulo, na LFA 151. Até pra dizer que tá dentro do UFC, né? E Cajamar é que perde a minha casa, relativamente perto. Vai lá, Renato, tá fazendo nada, pô. É de o Caio Portela um... O Caio, tá ouvindo o podcast aí, ó? Faz um aponte aí. Leva o Renato como convidado VIP, que beleza. Tenho quase nada pra fazer, né, Carrano? Não tem. Tá tranquila, amiga? Não tem menino pra criar, não tem. Bom, beleza. E esse é o pessoal fora do UFC, né, Carrano? E continuando fora do UFC, temos... Eu tava olhando aqui o Belator. Eu comento o Belator lá, todos os eventos e tal, e eu pincei um nome. Eu acho que tem um nome que em 2023 a gente pode apostar brasileiro. Não nasceu no Brasil, né? Mas é brasileiro, que é o Goit Amaus. Eu acho que 2023 pode ser o ano do Goit, beleza. Tá contido agora numa divisão bem complicada, que é... Ele subiu, né, pra 77 quilos. Mas o Goit, ele vem de atuações assim, brilhantes, né? De 2021 pra cá, tem dois nocautes e uma finalização. Atuações espetaculares, né? Antes disso, tinha três vitórias também, duas finalizações, uma decisão dividida com o Dan Morel, um resultado contestável. Então ele tá 6-1 nas últimas sete lutas e a única derrota foi por decisão dividida. Antes disso, ele só tinha perdido pro Michael Chandler no peso leve. Eu acho que ele é um daqueles pesos leves subaproveitados fisicamente, porque ele tem 1,78m, braços compridos. Eu acho que a divisão dele é essa. Muito bom em pé, cracaço do jiu-jitsu, 21 finalizações no MMA, tá começando a nocautear os outros. Eu acho que o Goit Amaus, falando de Belator, é a minha bola de segurança, diria assim, né? Claro que a gente já falou do Patrício, que quer ser triplo campeão. A Cris Borg pode reassinar, não sei. Tem alguns outros bons nomes, mas se tratando de Belator, a minha moeda está em Goit e Amaus. Carrano, o que temos aí de PFL? Cara, então a PFL é talvez onde haja o maior contingente de brasileiros em posição de destaque, né? Caras que podem conquistar, ou caras e meninos também, né? Que podem conquistar o título e, consequentemente, o cheque de 1 milhão de dólares. Eu vou fazer só uma lista aqui, não vou nem entrar muito em detalhes, porque muitos deles são até conhecidos do público. A gente tem o cara de sapato. Carrano, olha só, aqui nada de muro. Você faz a lista e depois você aponta quem vai ganhar 1 milhão de dólares. Eu vou, inclusive, quem vai me emprestar 500 mil dólares depois de ganhar 1 milhão de dólares. O cara de sapato, que já foi campeão dos mil pesados da PFL, é favorito, inclusive, para conquistar. No ano passado, acabou saindo do torneio por lesão. Se não tivesse saído, era um dos favoritos, sem sombra de dúvidas. O Bruno Capelosa nos pesos pesados e o Renan Problema, também nos pesos pesados. Nenhum deles venceu o último torneio, mas os dois são também nomes importantes. Chegaram perto, né? Chegaram perto. O Thiago Marreta, que assinou agora, depois de sair do UFC, e muita gente está colocando ele aí, talvez, como o grande rival do cara de sapato nesse torneio dos pesos meio pesados. E treinam juntos, né? Treinam juntos na American Top Team. Vamos ver, né? Mas a American Top Team está com tanta gente hoje em dia, que já está batendo em todas as categorias na maioria dos eventos, né? E o cara de sapato e o Marreta são próximos, né, cara? Vai ser estranha essa luta. Não, e assim, são estilos completamente diferentes, né? O Marreta é um nocauteador, o cara de sapato, um jiu-jitsu afiadíssimo, mas a American Top Team também tem uma vantagem. Se você está do tamanho, eu me liguei aqui. É uma academia tão grande, que dá para os dois organizarem treinos, que eles sequer vão se cruzar dentro da academia, e com sparring de alto nível, que também não vão ser, não vão estar um do lado do outro, assim, não vai repetir ninguém no treino, né? Essa é uma das vantagens de ter uma equipe tão grande. O Seymour Moraes, que estreou agora também, vencendo o Marlon Moraes, ele já era campeão do WSOF, né? Que é o predecessor espiritual da PFL. Nathan Schulte e Rauch Muff, nos pesos less, são dois também que já... Dois American Top Teams, compadres, né? Com padrinho de filho do outro. É, que tiveram para lutar e não lutaram. Já tiveram para lutar e não lutaram e já ganharam o título, né? Ambos também já tem uma vitória aí de um checão de um milhão cada um. A Larissa Pacheco, obviamente, não dá para não destacar porque foi quem venceu a Kyla Harrison e o torneio peso leve feminino no ano passado. Esse ano os holofotes vão estar em cima dela e é muito jovem, né? Apesar de já ter uma rodagem legal no MMA, ela ainda é muito jovem e o último é o que vai fazer estreia esse ano lá, que é o Kemuel Otoni. O destaque do Kemuel Otoni é que ele vai tentar ser o Poatan do Poatana. Ele foi o cara que venceu o Poatan na estreia no MMA, no Jungle Fight e agora está fazendo um caminho para chegar nas grandes ligas e sempre com essa narrativa de que foi o cara que bateu o Poatan e tal. A grande questão aí é que o Kemuel... Tímido, né? Ele fala aí assim, para quem quiser ouvir, né? Ele é bem para a Frentex, né? Só que o grande detalhe aí é que o Kemuel agora está lutando de meio médio. Eu não sei se eventualmente ele possa tentar lutar em 84 de novo para criar essa história, mas é um cara que certamente essa história não atrapalhou ele. Assinar, ele vai fazer uma luta na PFL Challenger Series, né? Que é uma série intermediária que eles fazem no início do ano. Se vencer, ganha um lugar no torneio. Aí sim, pode pensar em ganhar o título e um milhão de dólares, mas vale a pena ficar de olho. É um bom lutador também e tem essa história com o Poatan que, claro, chama a atenção de todo mundo. E, Carrano, eu estava olhando aqui o plantel do One Championship, né? E não tem como a gente fugir de três nomes, né? Em primeiro lugar, no peso galo, né? Que é até 65,8 kg. Seria o peso pena do UFC. Lá o nome é diferente. Temos dois brasileiros disputando o cinturão, né? Que é o Fabrício Andrade e o John Lineker. Já lutaram antes, a luta terminou em No Contest. Vão refazer essa luta e agora será no Canal Combate, né? Que comprou o direito do One Championship. Então, a gente vai ter um brasileiro no topo dessa divisão. Acho que pelo futuro aí próximo, talvez assim, o John Lineker já tinha vencido os principais nomes, o Fabrício Andrade vem com força. Eu acho que eles vão dividir esse protagonismo que já foi do Bibiano Fernandes, né? Que já está no final da carreira também, não tem tanto tempo assim. Então, será uma divisão dominada pelo Brasil. Não dá para esquecer no peso mosca que lá é até 61 kg do Adriano Moraes, né? Mas, de novo, né? O problema do Adriano Moraes é que ele está batendo de frente com o Demetrio Johnson, né? Que é um dos maiores lutadores da história do MMA e que retomou esse cinturão, venceu a luta lá de meio Muay Thai, meio MMA. É um cracaço, né? Um grande fora de série. Então, esse é o problema do Adriano Moraes, mas que não está morto, ainda está na disputa. E, principalmente, meu querido Carrano, eu acho que pode ser o ano de Marcos Almeida. O nosso querido Buchecha, que está 4-0 no MMA, ainda basicamente não foi golpeado no MMA, né? 100% de aproveitamento, bota para baixo e pega, né? Não sofre qualquer tipo de problema. E agora o Buchecha não tem para onde ir, né? Ele vai pegar... Vamos ver se é Tyro, porque a categoria é curta, né? Rasa. Ele vai pegar ou o Tyro Eliminator ou já vai disputar o cinturão, né? Provavelmente vai ser Tyro Eliminator porque o cinturão vai ser disputado pelo Interino e o Linear, né? Que é o Arjambula e o Anatoly Malikin. O Buchecha deve entrar numa luta para ver quem vai pegar o vencedor desses dois aí. Tem pouco tempo de MMA, escrevam em setembro de 2021. Será que ele já está pronto para o cinturão? Eu acho que 2023 será o ano de Marcos Almeida e ele tem chance, né? Também, falando de fora de série, é craque, né? É atleta de elite, é vencedor e tem 33 anos, para peso pesado é jovem. Então, acho que o Buchecha pode ser campeão do One Championship e aí não sei, né? Ele vai querer se manter em Singapura ou o sonho dele é vir para o Ocidente, lutar UFC, talvez algum outro grande evento, de repente entrar na PFL e pagar um milhão de doses. Ele treina na American Top Team também, é muito amigo do cara de sapato e tal. Eu acho que o Buchecha pode ser campeão do One e já dar o próximo passo na carreira em 2023. E falando de Brasil, né, Carrano? Não tem... Se a gente tem um nome aí no pipeline, né, chegando, que pode ser campeão do mundo no futuro, assim, eu até já comparei o Buchecha com o Verdun, né, no passado, ele é o cara, né? Ah, com certeza, cara. Olhando, assim, de todos esses nomes que a gente citou fora do UFC e tudo mais, aquele que tem, talvez, o teto, né, maior, é porque os outros atletas, claro, apesar de muitos deles, pô, vários deles, inclusive, devem estar, desses que a gente já citou, no UFC muito em breve. Mas o Buchecha é um que, pelo histórico na na luta agarrada e no jiu-jitsu. E pelo lastro de competição em esporte de combate em alto nível, é aquele que parece um tiro mais certeiro, né? Ele tem mais... É a aposta mais certa entre todos esses, tem o histórico, tem o retrospecto e parece que tá convertendo muito bem. É... Num conjunto de regras, é importante a gente citar, que é até menos seguro pra quem é bom de grappling. É importante a gente falar isso, que no One Championship o grapple, ele tá sempre menos seguro, porque você tem mais golpes que valem lá do que nas regras unificadas, que é o que é disputado no Ocidente, né, na maior parte das vezes. E ele tá se dando muito bem, tá adaptando, claro, ainda tá subindo o nível da competição a cada combate, mas eu acredito, sem sombra de dúvidas também, que é um cara que, pô, pode ficar de olho aí, que muito em breve, até que não tem muito tempo, né, Renato? Acho que isso também é importante. Eu acho que esse ano ele vai acabar, sabe, ou ele vai chegar no título no ano, ou ele já vai meter o pé, porque não tem... Lá é difícil de sair, eu já tô avisando antes, porque quando o pessoal começar a ver isso, não é muito fácil de deixar o One Championship, não, tá? Mas... Pode ser que o contrato, assim, é difícil fazer o contrato de mais de seis lutas, né, e se considerar, ele fez quatro, uma é o Tyrell Eliminator e a outra é o Cinturão, né, se ele continuar vencendo, claro. E, assim, a gente olha pra ele, se tem um cara grande pra divisão, extremamente atlético, que é difícil no peso pesado, é, né, o maior campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta de todos os tempos, considerando todos os pesos, né, porque ele lutava absoluto também. 116 quilos, né, assim, tem tudo, né, falta tempo de cage e trocação, claro, mas vamos lá, vamos botar os pingos nos is. A gente não tá considerando que ele vai lutar com o Francis Engano esse ano, né? Sim. E mesmo se fosse, não vai, mas mesmo se fosse, a gente não tá considerando também que ele vai ignorar, vai fazer uma luta de kickboxing amardora com o Francis Engano, né? É, ele não vai pegar o Cyril Gani, o Francis Engano, o John Jones ou qualquer um desses tops aí cabulosos em 2023, né? O Buchecha, vamos dizer, ele é campeão do One Championship e ele assina com o FC, ele vai começar lá com um desranqueado, ou talvez, né, por ser campeão do One, talvez ele pegue um top 15, um top 10, mas se a caminhada continuar dando bom, ele vai chegar lá nos cabeças em 2024, 2025, com 35 anos, que, repito, pra peso pesado é uma idade até jovem, até boa, e, né, e vai ter mais aí dois, dois, um, dois, três anos de treino no MMA específico pra tá pronto pra esses caras aí, mas o Buchecha, ó, minhas top picks, né, Buchecha no One Championship, Goichi Amaushi no Belator, e na PFL, você correu, Carrano, qual é a sua top pick aí da PFL? Ah, cara, pô, você fala que, assim, a Larissa Pacheco e o cara de sapato, o cara de sapato é muito favorito, muito, mas muito, assim, ele era esse ano pra ficar milionário de novo e não foi a lesão, é uma questão que pode atrapalhar ele, por mais que eu acho que o Marreta possa fazer frente, mas mundo é além dele. Calma, calma, que, olha, Carrano, eu acho que você está sendo precipitado, aí você pergunta, por que, Renato? Por que, Renato? Desculpa, eu demorei a entender que eu tinha de perguntar mesmo, achei que era retórica, foi mal. A gente trabalha junto só há 10 anos, né, Carrano? Então, tem tempo. É, não tem pra ter esse feeling, assim, né, tá? É difícil a gente ter essa sincronia. Tá, porque eu acho que o efeito Jake Paul, né, que vai botar um holofote na PFL, né, lutando aí com o Nate, imagina Jake Paul e Nate na PFL, a PFL fica quente, fica bem quente, né? Então, eu acho que pode rolar um, não uma migração em massa, mas nomes muito interessantes do UFC em fim de contrato aparecendo na PFL em 2023. E qual seria um nome que pode pipocar na PFL em 2023? Paulo Costa. E o Paulo Costa, talvez na PFL, talvez bem possível, se ele entrar no meio, é 93 quilos. Ele não vai bater 84, 3, 4 vezes. 5 vezes no ano. Vai. Então, ele seria um cara pra disputar esse GP aí com o Marreta, com o cara de sapato, que eles não se bicam, né? O Borrachinho e o cara de sapato tem uma relação ruim desde os tempos do Tufo. Eles eram amigos na casa, mas já se... a relação já azedou dentro da casa. E o Marreta também, né? Depois com a... teve aquela história do podcast do Verdun. E o Marreta também, do cu de cachorro, né? Então, talvez Borrachinha entre pra brigar por esse 93 aí. É verdade. Pode ser que ele entre no torneio, mas eu vou te dizer que se acontecesse, eu apostaria até mais. Pode até ser com um nesses dois a luta, tá? Não descartaria. Mas nessa categoria super fight, né? Que a PFL vai lançar também. Que é colocar ele pra lutar nos cards que o Jake Paul for lutar e tal. E são lutas em pay-per-view, fora do regime de torneios. Mas esse é um bom palpite. Eu acho que realmente, cara, pode ser que a ESPN tá no momento agora de renovação de contrato. Vai tentar renovar com o UFC. A PFL, pelo visto, tá fazendo esse esforço todo pra ser mais relevante. Justamente também pra tentar renovar bem com a ESPN e conseguir uma posição de destaque. E pode ser que atraia alguns nomes e o Borrachinha entre eles é um dos que eu também acredito. Ele, entre todos os caras que estão ali em final de contrato, por mais que eu acho que a tendência pra todo mundo é renovar com o UFC, ele me pare... é o que menos me surpreenderia se eu falasse, cara, saiu o Robert Wittaker, por exemplo. Eu ficaria mais surpreso se saísse do UFC por algum motivo. É, esse é o nome que eu ia falar. O Robert Wittaker também tá em fim de contrato. Ele na PFL disputa título, Carrano? Porra, ele na PFL disputa até do peso pesado, se ele quiser, né? Não tem muito problema. Até se ele cortar as duas pernas fora, ele disputa do peso galo também, não tem problema nenhum. Mas eu ficaria mais surpreso se o Wittaker deixasse o UFC. Agora, o Borrachinha não. O Borrachinha me parece que tá mais disposto a ir até as últimas consequências nesse embate com o UFC. A impressão que passa é essa. O Wittaker menos, outros caras que estão aí também na porta de saída, me parece que é mais uma questão de tentar acertar ali com o UFC mesmo em algum momento. Mas o Borrachinha, aí você tá certo. É um cara que pode pintar assim na PFL e talvez até, como eu falei, pra essas lutas no card do Jake. Pô, até quem sabe já pensando na luta de boxe com ele, pô. Faria todo sentido. Sim, sim. É, vamos lá. O UFC, Carrano, é o que faltou aqui. O que que temos aí de bom no UFC do pessoal que tá fora do ranking ou de repente chegando no ranking? Ó, Renato, vou tentar fazer um apanhado mais ou menos aqui por média de peso, né? Não vai ser só uma categoria nem nada. Deixa eu começar pelas meninas aqui que eu citei três, na verdade, que podem, que a gente deve ficar de olho aí. A primeira delas estreou no ano passado, que é a Natália Silva. Vale muito a pena ficar de olho. Ela é de Timóteo, que é perto até, eu já visitei Timóteo algumas vezes, a família do meu padrinho, de Coronel Fabriciano, que é lá do lado. E treina com o Borracha, né? O Borrachinha, a equipe deles lá no, lá em Belo Horizonte, na verdade, em contagem, né? A academia deles. E, é, fez duas vitórias sobre a Yasmin e a Zudevichos e sobre a Tereza Bleda no ano passado. Ela estreou em junho no, no UFC, venceu a primeira, já lutou em novembro de novo e ganhou de novo. Foi um belíssimo nocaute, inclusive, que ela deu um chute rodado e tal. É, fiquem de olho na Natália Silva, ela é peso mosca, é uma categoria que sempre precisa de gente, porque a Valentina Tchepchenko limpa todo mundo e, quando imaginava que ela ia ter uma segunda luta mais difícil com a Tayla Santos, arrumaram a luta que a Tayla Santos, com certeza, não pediu para ver se tirava um pouco do caminho. A Luana Pinheiro, que é peso palha, judoca, é, pô, melhorou, batei melhorado bastante a trocação também, tá? Parece que chegou na hora certa no UFC. E a Norma Dumont, por um detalhe, eu falei no podcast Previsões, que eu achava que a categoria peso pena ia acabar. E se houver algum tipo de última tentativa à categoria de peso pena, pode ter certeza que a Norma Dumont é a Amanda Nunes, não tem outra coisa até para ser feita nessa categoria. E, Carrano, só reforçando, né? Ah, cadê o Davidson Figueiredo, Charles do Bronx, Pantoja, Glover Teixeira, pessoal que já está disputando o Santurão, a gente falou no podcast, né, de campeões de palpites para 2023, né? A gente está falando pessoal aí que está, aí, máximo top 5, né, Carrano? Exatamente, são caras que estão para chegar, ou nomes, né, que estão para chegar, e não é quem já disputou o cinturão, ou está na boca para disputar o cinturão, é gente que pode aparecer, que talvez esteja fora do radar. Muitos deles são conhecidos, mas podem estar fora do radar. Para reunir os mais levinhos também aqui numa tacada só, eu vou até os 70 quilos, então, para começar para o pessoal mais levinho. Eu marquei aqui o Matheus Nicolau, que a gente tem Pantoja, tem Davidson, tem, né, ou seja, brasileiro cercando ali o título dos pesos moscas, mas o Matheus Nicolau vive grande fase. A saída dele do UFC já foi muito azar, porque foi naquela época que o UFC ia acabar com a categoria de peso moscas, ele perdeu uma luta, mandaram ele embora, e ele ganhou tudo fora, voltou, e desde então vem muito, mas muito bem mesmo. Citei aqui também o Daniel Willicat, né, o Daniel Santos, treina com o Charles do Bronx, lá com o Diego Lima na chutebox, peso galo. O Luan Lacerda, que vai fazer sua estreia no UFC Rio, ele é um finalizador, assim, de marca maior, se eu não me engano, eu não vou puxar de cabeça aqui, mas assim, são 12 vitórias e 10 finalizações, ou 11 vitórias e 9 finalizações. Eu sei que mais de 80, 90% das vitórias dele são finalizações. Vai estrear no Rio de Janeiro contra o Corey Stemman, ou seja, vai estrear contra um cara que até tem bastante nome, treina na Nova União, o Luan Lacerda, e o último é o Renato Moicano, que já é conhecido, já tem um tempo, mas que desde que foi pro peso leve, já deu uma engrenada, me parece um lutador até diferente, o teto parece que do Renato Moicano, e essa nova persona dele, do Moicano, o Once Money, porra, não sei o que lá, parece que tá dando uma liga legal. Olha, eu vou citar alguns nomes aqui, assim, beleza, eu vou quebrar a própria regra aqui de gente que já tá na cara do gol, mas a gente não citou no último programa. Entre as meninas, eu boto muita fé na Tayla Santos, acho que a Amanda Lemos também pode chegar. O Moicano é um cara que também eu botaria, assim, de, sei lá, virar top 5, talvez, ano que vem, alguma coisa assim. E sabe o que eu tô achando, Carrano? Eu tô achando que o Durinho vai voltar à cena do crime. Ele tá com uma luta boa com o Neil Magne, ele já tem um nome, né, já é considerado, se ele vencer bem, eu acho que ele vai ter uma boa oportunidade, o Durinho é um cara que pode voltar, hein? A categoria ajuda, né, porque o topo dos 77 quilos é um bando de gente indecisa que não assina contrato pra lutar, né? E o Durinho é justamente o opo, ele é a antítese disso, né? Ele é o cara que, pô, tá pronto, ele aceita, pô, pega uma luta como essa com, vamos ser honestos, pelo que ele fez recentemente, não precisaria lutar contra o Neil Magne, mas quer lutar no Rio, quer lutar em casa, quer estar ativo, pegou essa luta que, às vezes, até um risco alto, embora tenha, assim, um benefício pra ele se posicionar de novo, mas ele tendo essa postura e essa mentalidade diante de um monte de... até o Ramos Atmaev chegou no top 5, que virou um coube-coube, então que, pô, que fala russo e sueco, saca? Não tá difícil de casar luta, de sair, etc e tal, e o Durinho pode se beneficiar disso. Top pick, Carrano? Um nome, vai! Cara, eu acho que o Matheus Nicolau vai disputar o seu interno até o final do ano. Matheus Nicolau, eu tô na dúvida ferrenha aqui, rapaz, eu tô entre Robocop, Malhadinho... É, eu não citei os mais pesados ainda, mas o Malhadinho também. Dos mais pesados, eu tinha colocado aqui o Sergipano, Robocop e Caio Borralho, que é o trio, né, brasileiro do peso médio, o Malhadinho no peso pesado. Mas eu vou te falar, cara, eu ainda vou ficar com o Matheus Nicolau, mas eu não vou colocar o Malhadinho, porque, assim, eu sei que ele fala que vai lutar nas dúvidas, mas, pra mim, o Malhadinho ia cair como uma luva no peso meio pesado. Eu já falei isso com o Léo Pateira, toda vez que eu falo, cara, esse cara tem vontade de pesar, ele, não, mas ele gosta, tá querendo e tal, tá dando certo, beleza, mano, faça aí, mas eu fico pensando mesmo, Malhadinho nos 93kg, com esse jogo dele, ia cair igual uma luva. Acho que eu vou no Malhadou Medove, hein? É, lógico, eu vou, eu justifico tudo aqui, obviamente, sua primeira reação é falar assim, você está errado. Então, beleza, beleza. Vamos, vamos escutar o povo, né, Carrano? A voz do povo. Vox Day, né, a voz do povo. Então, vamos ver aqui as top picks dos nossos membros do sexto round, né? O 15-12-1 Duncan, o brasileiro que mais brilhará, será o galã de Niterói com suas narrações diferentes. Esse tá com muito, né, Carrano? É, mas esse não é, pô. O que tá pingando naquela conta bancária ali, né, é brincadeira, né, Carrano? É, não, tem um negócio aí, né, Carrano? O galã já é a categoria master, já, né? Não sei se dá pra classificar como promessa. É, tá velho mesmo. O Wagner1600 diz que é Gregory Diferente, Robocop e Malhador Medove, os brasileiros que mais curto e que estão em boa fase. E tá chovendo, começou a chover, Carrano, não aguento mais. Olha aí, todo mundo malhadinho, hein? O bonde do malhadinho pegou, hein? O Lucas Lopim, Caio Borralho, o cara é diferenciado. É, Eric Augusto, bota fé no malhadinho no Sergipano. Há muita gente, ah, o Charles, o Poitão, mas de novo, né, a gente explicou. É, o que mais? O Fernando Guita, além do galã de Niterói, Durinho, Poitão, Pantoja, Sergipano, Robocop, Glú, aí não vai errar, né? Pô. E, claro, sexto round vai crescer sem strikes. Aí, além de ser o palpite mais certo de todos, é o que mais gostamos até aqui. Ó, o nosso querido Breno Corrêa, Sergipano vai entrar no top 3 esse ano. E Davidson defende o cinturão mais vaga. Davi Bispo, brasileiro que vai mais brilhar esse ano é o Renato, com um bebê que está vindo e mais um casal de gêmeos, ainda em 2023. Vai passar o galã de Niterói e se firmar com o mais fértil do sexto round. Pô, vai ser igual o André, um pá fora, um pá dentro no pensamento? É, e comigo não tem essa, não. Ai, não, é muito fino. Se vier três, três a gente sustenta. Quinto plus, tá pronto? Aí também não. O Nicolas Cavalcante. Poliana Viana, a dama de ferro vai avançar no peso palha e figurar no top 10 da categoria, quem sabe top 5, aí. O Nicolas Garcia Seco, que certamente tem déficit de atenção e não leu escrevendo brasileiros com caps lock, ele botou ilietopúria. Vai naturalizar, às vezes é isso, ele está considerando que o ilietopúria vai casar com uma brasileira até o fim do ano e vai pedir a cidadania e vai sair em tempo recorde, porque também não é assim para naturalizar brasileiro, não. O Wagner Oliveira aposta no Michel Pereira. O Anderson Oliveira, não sei se são parentes, está no Matheus Nicolau. Renato Moicano segundo o Jonatas Dia. Muita gente no Malhadinho, tipo o Fê Geprado, o Giovani Gomes, o User DJ, pô, não é o nome, foi de Gregory Robocop. O Davi Piovesan, digo isso sem pachequismo, Michel Pereira. Geralmente aqui Michel Pereira, Malhadinho, Luan Lacerda, segundo o Vital G. Marques, Malhadinho, Sergipano, segundo P. Marques, muitos parentes aqui, né? O gabarito, segundo o Juan Correia, é Matheus Nicolau, Jailton Malhadinho, Michel Pereira, André Sergipano, Thayla Santos e Amanda Lemos. Oito alternativas é um baita gabarito. Não vai errar também, né? Múltipla escolha com várias opções a serem escolhidas. O Lucas dos Santos, lembrou. Buchecha vai ser campeão do ano e o Sergipano chega no top 5. O homem do ano, segundo o Alisson Rodrigues, vai ser o queixada e o seu bom português. Ah, esse é o ano que eu vou aprender a língua que eu deveria ter aprendido há 26 anos atrás. Ó, um diferente aqui, é o Catalão Rapper, Cara de Sapato, Carlos Boi e Johnny Walker. Carlos Boi pode voltar esse ano? Talvez não, UFC, vai ser campeão de outro lugar. Ah, sim, é, entendi, entendi. É porque, assim, eu não sei, até porque, se eu não me engano, tem uma suspensão ainda, não tem? É, Mr. Danilo D2, esse deve gostar do Mar Verde. É, o Patrick Rodrigues também vão no Homem Máquina, Gregory Robocop. Pia Uzão foi de Malhador Medov, o Rescher All Brazilian. O Léo Marques, Malhadinho e Michel Pereira. É, o pessoal tá muito no, ó, alguém foi no Moicano. Josefran Moreira Jr., mais um no Buchecha, o Manuel Mafra. E o Arthur Bucar foi de Caio Borralho. É, preferiu perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Meu querido Carrano, vamos embalar essa edição do nosso podcast, projetando os nossos brasileirinhos para 2023. Quero saber se você tem um abraço da cobrinha, mesmo sem eventos de MMA, por favor. Fala, Renato. Por que eu falei que parece que eu ia abrir o programa? É, não entendi também. Tô louco já, velho. Já tenho fome, meia e meia e ainda não me alimentei desde ontem de noite. Na verdade, eu queria falar o seguinte. Tenho sim, Renato. Eu vou deixar isso aí, essa gafe minha. Tenho sim e é um abraço da cobrinha mais geral, né? Uma visão um pouco mais macro das coisas, que é para essa fase tenebrosa que vive o mundo do MMA. Acho que desde as últimas semanas de 2022, é notícia ruim atrás de notícia ruim. Você não vai ser preso nos próximos dias, não, Carrano? Assim, eu espero que não. Eu não cometi nada que possa, inclusive, me render prisão. Mas do jeito que as coisas são capazes de, porra, sei lá, armar a Arapuca para mim. Porque o negócio está... Olha, falando sério, cara. Eu não me lembro de uma época, assim, uma sucessão de desgraceira uma atrás da outra. E é coisa como, assim, uma visão geral do esporte, como teve a questão das apostas. A gente tem dramas e tragédias pessoais. A gente teve pessoas, pô, veteranos perdendo a vida. A gente teve agora a irmã da Ângela Lee, 18 anos de idade, cara. É um negócio, assim, uma sequência de notícias horrorosas uma atrás da outra que vamos torcer para que isso acabe logo, sabe? Que tenha sido a última, não vamos ter que ouvir mais. Porque está deprimente acompanhar a MMA nesses últimos tempos. Porque é isso, é um anúncio de luta e um anúncio de ser ruim, não é possível. É verdade, meu querido Carrano. Queria deixar um... Lembrar, né, da agenda do André. Tem programa quinta-feira, 5 da tarde. Tem pesagem do UFC na sexta. E estreia no Fight Pass, do Fight Night, do dia 14, nesse sábado também. E deixar um grande abraço a todo mundo, né, que continua aqui no 6 Round. Nosso alcance, nossa audiência está voltando pouco a pouco. Isso me deixa muito feliz e aliviado. E um abraço especial para os membros do canal, né, que é impressionante, a gente não teve nenhuma queda de membros, né, desde 21 dias fora aí com dois strikes. Essa quinta-feira volta a live dos membros. Muito obrigado por terem continuado aqui com a gente, que é uma grana muito relevante para nós. Então é isso. Lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, mas deem preferência para o YouTube até voltarmos 100% com engajamento. Tchau, tchau e até semana que vem. It's all over!